Vamos fazer aqui, olha aqui. Não, esse aqui tá dando azar. Pronto. Gaúcho que bate na garrafa. Vai ou não vai? Arma, me dropa. Vem, 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 vem pra live. E bora invocar, mano. Banner novo na área depois de muito tempo. Não, essa não é a atualização do game, não. A atualização vai vir aí, né? 1.1, braba, com alguns ajustes, com algumas mecânicas. E, ah, não precisa ser no anúncio mais, né? É porque é um anúncio que mostrava. Temos o da Klee, temos o das Armas, temos os velhos. É o das Armas que eu vou. Detalhe, detalhe, mano. Coração perdida, God, quero pra caramba. Túmulo do Lobo, uxi, rapaz. As outras que tem aqui, mano. É, tá lá, entendeu? Tá, é aquele esquema. Elas têm chance aumentada, porém tem outras aqui, não tem? Ó, mesmo assim, pode ter a chance aqui da Harpa, da Lança, do Falcão, entendeu? E aqui de baixo tem essas aqui aumentadas, porém tem personagem 4 estrelas que pode vir também, né? Porque não tem arma suficiente pra suprir aqui, daí eles acabam botando o personagem junto, mano. E mais arco de guerra ali os negócios, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E nesse aqui, aqui temos a Klee. Personagenzinha nova de fogo, taca fogo em tudo. Piromaníaca que fala aí, né? Nas línguas mais antigas. E é muito God de fogo, mano. De fogo ela é God, ela é maneirona. Ela é o Diluc. O Diluc é um status, né? Diluc, o nome dele do inglês pra português quer dizer a sorte. The Luck. Então, né, o Diluc tem toda a, né, a mística aí, mano. Mas, pô, Klee é maneiro demais. Só que na minha party, por exemplo, no meu grupo, já tem dois de fogo que eu tô usando e tô upando pra caramba. Então não vale a pena largar eles. Também não vale a pena botar mais um de fogo. Quero fazer as sinergias ali, entendeu? E junto com o Klee, tem aqui também a galera 4 estrelas, né? A de chance aumentada. No outro era a Bárbara, Xiangling e Fischel. Era isso? Acho que era, né? E aqui temos Sucrose, Sucrosão, Noelle, Xingqiu. Noelle, God pra caramba. Sucrose, God pra fazer umas reações elementais. Aumenta muito a proeficiência elemental de todo mundo. Sucrose, mano, você vai ver no YouTube, sempre que você vê um vídeo aí de dano monstro, vai tá lá no meio. Ou Bennett, ou Mona, ou Sucrose. Esses três aumentam muito o dano da rapaziada lá, né? Cada um da sua forma. Então, é bom, é bom, é bom. E fora isso, né? Personagens, mano. E as armas aqui perdidas também. Daí é isso, rapaziada. Essa é a verdade, entendeu? Vou começar com o Benetão aqui na mão da estátua. A gente te invocou lá na igreja, né? Mas na igreja foi pra personagem. Mas se der ruim, a gente volta pra lá. Aqui eu vou tentar no da arma. Tentar no da arma e o chat falou pra lançar um Bennett na mão da estátua. Quem não sabia, tem uma conquista ali, mano. Tem isso, mano. O próximo provavelmente é o Xiao. Entre ele e a Kly. Prefiro ele. O cara é God. Se ele vir nerfado, aí ferrou. O bicho é maneirão, mano. Arma, arma. Aí, a galera sabe. É isso, mano. Bora no das armas. Benetão, God, sabe que não precisamos de personagem. Vai garantir uma arma God pra gente também. Da última vez, a gente... Vou tentar repetir alguns passos aqui. A gente foi no de um em um. E foi legal. Foi no de um em um, né? Foi no de um em um que a gente tirou os personagens maneiros. Começou. Rapaziada, agora a energia é positiva. Esquece o negócio de Kly. O bagulho aqui é a arma. E vai dar bom. Segundo tiro. Vem meter um arazul que fica roxo e fica dourado. Não ficou, não, mano. Vocês queriam ver... Queriam ver a Kly, né, mano? Não, relaxa aqui, mano. Aqui é outra parada. Outra vibe. Eu acho que vai ser o primeiro... Quatro estrelas que vai definir aqui o que a gente faz, mano. Espadão do Diluc. Sangrento. Ai, que eu tô nervoso. Vem. Vem em mim. Não, foi de saber, não. Porrete não, mano. Porrete não, velho. Porrete não. Porrete não. Vamos fazer... Vamos fazer aquela. Calma aí. Vamos fazer aquela aqui. Não, esse aqui tá dando... Tá dando azar. Pronto. Gaúcho que bate na garrafa. Vai ou não vai? Arma. Me dropa. Bah. Calma. Calma que falta. Tem que fazer o certo, entendeu? Tem que dar a contagem ali. Mais umazinha. Já foram quantas? Ah, falta, mano. Ia ficar mais ou menos mil ali pro outro banner. Entenderam? Vamos só ver. Vamos aproveitando aqui a viagem. Vamos aproveitando a viagem, mano. Um stilingão no máximo, hein? Já pensou? Quem não tem o arco enferrujado, caça desse aí, ó. Se liga! Vem comigo! Vem comigo! Vem! Serve? Ou não serve? Espada do sacrifício. Cara, isso presta? Tem uma imagem meio... Meio... Meio estranha, mano. Ao causar dano contra o oponente com habilidade alimentar. A habilidade possui 40% de... Ah, eu peguei isso aqui lá no beta, mano. Cada 30 segundos eu tenho a chance de refiner. É um bagulho bem ruimzinho, mano. Acho que eu vou tirar a zika aqui, mano. Deixa eu tirar a zika aqui rapidinho. Não, eu quero saber não. Vou tirar a zika. Isso aqui é banner de arma também, mano? Pior bagulho, né, mano? Acho que eu vou no outro lá porque tem personagens, né, mano? Chances de personagem. Pô, mas eu não tenho nada pra opar personagens. É. É. Tá, vamos naquele lado e é aquele. Deixa eu tacar alguns aqui. O que que acontece, mano? Acho que é a posição. Vou lá pra dentro da igreja. Vou lá pra dentro da igreja. Faz esse negócio aí de sentar na mão da estátua, mano. Vou pra dentro da igreja. Acho que sei o que que é a bagulho, mano. É uma das melhores armas. Você fala que é ruim. Resetar, cooldown de skill. E isso em, pô, em 30 segundos de intervalo, mano. 30 segundos. 30 segundos. Tá louco. Não, 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 não curto. Não curto isso, não. Entendeu? Esse jogo é personagem e arma. Vai da pessoa. Você pode gostar aí, mano. Eu não, não, não vou impedir você de gostar da arminha, não. Chilocão chega na igreja. Ó. Lá pra frente. Tá? Tudo certinho. Vem com nós. Fundão. Ó. Um pouquinho. Tem que ser no centro da estrela aqui, ó. Tá bom, agora? Agora vai mudar. Agora tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mano. Eu não sei onde é que a gente parou de... De negócio, não. Vai vir uma espadinha, né? Aqui? Acho que eu vou tacar até vir um 4 estrela. Personagem é uma arma. Daí a gente vai ver qual dos dois deu melhor e a gente invoca. Ai, que eu queria aquele livrão, a espada, né, mano? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Ih, malandro. Vou atacar... Não, não. Esquece. Esquece. Vai tudo nas armas mesmo. Última chance, mano. Clio arma. Me ajuda, mano. Eu realmente, né? Tô dando, né? Acho que eu não... Tá nem um nem outro, mano. A próxima é 5 estrela? A próxima arma é 5 estrela? Ô, falaram um negócio ali, hein? Ó, a galera, a galera, a galera pensa, né, mano? A galera sabe que a arma é o bicho, mano. É, não tem nada pra mim no banner da Clio, não, mano. Só se eu pegasse cópia da Noelle, aí seria God, entendeu? Vamos aqui, vamos. Tá certo, assim. Não, é esse aqui, pô. É esse aqui. Bora! Vem, monstro! Vem, monstro, mas não é esse aí que a gente tava falando, não. Vem comigo! Ajuda-me! Ó, famoso. Aquele ali que eu acho que eu acho que eu do dano, né? Troca, aumenta dano. Alguém perguntou aí antes. Vem! Oh, my God! Bora! Cara, acabei de upar uma arma até o limite também, né? Não, mas tem várias ali que dá pra vir. Esquece, esquece. Se vier, vai ser bem-vinda. Acabou. Acabou, acabou. Veio uma arma 4 estrela. Não, mas não era pela Klee, não, Matheus. Eu expliquei aqui que pela Klee, não, porque eu já tenho personagem de fogo, né? Tá nela mais de personagem. Vem um negócio ali, entendeu? Queria outro de vento, no mínimo. Daí tá aumentada ali a chance de sucrose. Não tá aumentada a chance da Bárbara, igual aquele outro lá. 5 estrela tá diferente. Não, Diluc, que é o 5 estrela lá. Hum, mas é isso, mano. 4 superior. Vejo os detalhes pra mais. Quanto foi nesse aqui? Ah, legal. Ele demora a contar. Eu esqueço. Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço. Fode, Lucão. Gasta uma grana aí. Noz, F2Play. Não vem com esses papos, não. Sai daqui. Vem com tentar tentar, não. Não, sem tentações. Já seguramos isso aqui por anos demais. Acho que é aquelas lá que a gente tacou na Klee que fez dar problema, hein? Hum. Bom, a gente tá com uma arma aí que reseta cooldown a cada duas horas. E caga de energia. E caga de energia, mano. Pô, não teve nenhum negócio aqui pra falar que a gente é legal e aí mandou uns prêmios, não, mano? Tipo, duzentinho? Na atualização eu sei que vai chegar lá, porque tem alguns erros rolando ali, né? Não? Aqui assim? Acho que eu já saí do jogo e voltei. Pô, teve nada não, mano. Saudade, hein? 160 gemas por dia. Tempo bom que não volta, né, mano? Tempo bom que não volta, hein, mano? Rapaz. Vamos terminar a nossa arma lá, mano. Espada do sacrifício no refinamento 5. Essa que eu peguei é sacrifício? Essa que eu peguei é do 5. É, ela cada vez que vai refinando, ela vai aumentando aqui a chance de dar, de zerar o cooldown, né? Você poder usar skill instantaneamente de novo e diminuir o tempo que você pode ativar esse efeito. Daí o cara tá falando refinamento 5. Pegar uma arma, 4 estrelas de gacha, né? De invocação, mais 5 vezes. Mais 4, né? Mais 4 vezes. É doido, é? Tá maluco? O cara falou que a gente vai pegar... Ih! Ih, caramba! Ih, caramba! Pô, aí no ranking 5 até o porrete da razão fica gode, mano. Pô, aí até o, né? Aí não... Não, brincadeira, brincadeira. Ainda bem que eu não peguei arma, mano. Vocês viram que durante a invocação eu tava preocupado aqui, ó, no nosso livrinho. Tava preocupado. Acabei de botar ali tudo, né? Jogando tudo no livro e vai que... Que sacanagem, mano. Ainda bem que não pegamos. Ainda bem que não pegamos. Não queria mesmo o personagem nem arma boa? Tá maluco? Queria não, queria não, mano. Queria nada? Tá louco? Peguei clique com dois tiros. Sem ser no garantido. Não tô acreditando. Eu também não, mano. Olha a cara de mentiroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.